Música 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 Que estás tia na me pês, mas que estás tia na me pês, pô m'agabas kera muu. Pô m'agabas kera muu, mas que estás tia na me pês, pô m'agabas kera muu. Ah, i tets, pô m'agabas kera muu, amadranil o logismo, kami pês, pô m'agabas kera muu. Oh, eplek tá muu. Pô teす, pô m'agabas kera muu ta kruesa. Oh, eplek tá muu. Oh, eplek tá muu. Amém. Ah, tá máscara nos cobram Ah, intes, tá máscara nos cobram E a tono em la bolizia A ti que nos amablam Amém. E na... Morio Atlântico. E na Morio Atlântico. Se propodeste. E na Morio Atlântico. E na Morio Atlântico. E na Morio Atlântico. Se propodeste. E no... Ai, des! Se propodeste. E no... Toma uma de mes arroz Que devem achar mais tremendo Diz embalha a lhe adeira Diz na afgalha a lhe adeira Fonaca osa rosa Venha te, miyana e mergulhe Viz 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 Música Zaro Camari Zaro, semeni dinamim Zaro, semeni dinamim Zaro, semeni kratos Zaro, semeni dinamim Zaro, semeni kratos Zaro, semeni kratos Kent, semeni dinamim Zaro, semeni dinamim Zaro, semeni dinamim Zaro, semeni dinamim Aide, já pônei um espelho, Kamei, já pônei um espelho, Já pônei um espelho, Já pônei um espelho, Já pônei um espelho, E cálneme uma vida, E não vou fazer o que está ali. Aide, já pônei um espelho, E não vou fazer o que está ali. Aide, já pônei um espelho, E não vou fazer o que está ali.